Você comeria algo feito nesta cozinha? Essa cozinha é do Hospital Municipal Raul Sertã, totalmente insalubre, em condições péssimas. Imagine uma coisa, você cidadão que tem um estabelecimento que oferece ou vende comida para a população, se tiver a comida nesse estado, o que a vigilância sanitária irá fazer com você? O que a fiscalização da prefeitura irá fazer com o seu estabelecimento? No mínimo, multar ou lacrá-lo. É esse o estado da cozinha do Hospital Municipal Raul Sertã. Além de várias reclamações da alimentação, cozinha insalubre e em péssimo estado. Por isso, nós estamos enviando denúncias à vigilância sanitária do estado do Rio de Janeiro, que é de competência para fazer essa fiscalização, para ver se há uma solução para a população. Não dá para as pessoas se alimentarem, principalmente em um hospital, com a cozinha, nesse estado terrível que se encontra.